E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, eu vim apresentar pra vocês uma nova série Eu já tinha anunciado há um tempinho atrás e agora eu venho confirmar Temos uma conta nível 1, uma nova conta aí pra fazer algumas zoeiras E vocês vão ver agora aí na tela com vocês Isso mesmo, minha nova conta, a conta nível 1 Onde eu vou jogar somente na malevolência, na tranquilidade, jogar na habilidade sem gastar gemas Temos aqui alguns baús já, tô sem troféu nenhum E vou mostrar pra vocês como eu faço, como a gente vai fazer pra ganhar todas as batalhas de 3 coroas Pelo menos no início né galera Vamos lá, abrindo aqui o baú de ouro, mais uma, duas gemas né, duas gemas Cavaleiro mais Goblins, desbloqueamos Goblins mano Arqueiras por último e finalizamos esse baú Vamos lá, baú de madeira, mais um baú de madeira Ouro mais, vamos lá Flechas, outra carta aqui Mini P.E.K.K.A, boa mano Mini P.E.K.K.A vai ser muito útil mano, muito útil Uma bela carta pra mim aqui hein Nesse nível 1 Vamos lá, mais um baú de madeira Ouro mais Cavaleiro, boa, vamos melhorar o Cavaleiro Melhorar a Mini P.E.K.K.A já mano Aí eu fiquei contente hein irmão, aí eu fiquei contente Boa, vamos lá, mais uma Baú de prata, agora esse é o primeiro baú de prata Que a gente ganha nessa conta, vamos lá Flechas, boa Melhorar flechas também, muito legal Vamos lá, o complicado é que eu tô com 117 de ouro Provavelmente eu devo melhorar duas cartas muito melhores aí Que são provavelmente o gigante Eu vou melhorar com certeza E aí eu tô na dúvida ali, mas Acho que das cartas que eu tenho a Mini P.E.K.K.A deve ser a melhor pra melhorar né meu Quase certeza, vou dar uma, bom Vamos melhorar primeiro o gigante que a gente sabe aqui que é a necessidade O gigante é necessário Por que Bruno Clash? Vamos lá, melhorando pro nível 2 Porque o gigante vai segurar as tropas que vem de trás Isso a gente sabe que no Clash Royale é muito Oh, boa Nível 2 mano, muito top Já não somos mais no nível 1 Somos no nível 2 agora galera É isso daí Vamos lá, agora tem que melhorar uma outra carta Provavelmente Mini P.E.K.K.A né mano Cavaleiro, não Eu vou usar provavelmente a Mini P.E.K.K.A pra segurar gigantes dos caras Cartas pesadas dos caras E aí eu vou com o gigante na frente fazendo aquele tanque básico Pra poder chegar com o Cavaleiro que tá no nível 2 Arqueiras de repente, Mosqueteira Mas a minha dúvida é em que lugar que eu coloco a Mini P.E.K.K.A mano Qual tropa eu tiro de lá? O Bombardeiro é bom no início Mosqueteira nem se fala Pô, Exército Esqueletos é muito bom Flecha, boa Eu vou tirar a Arqueira galera Acho que eu vou tirar a Arqueira Que acho que é a que eu menos preciso agora Eu tenho a Mosqueteira pra atacar de longe Beleza Já conseguimos montar aqui Goblins não né Vamos montar aqui Vamos organizar aqui Já temos nosso deck Eu gosto de montar direitinho ali ó Colocar os C.E.K.A no final Os tanques no começo Beleza Temos aí Nossa estratégia Nosso deck pro começo É esse Um tanque E aí várias tropas que dão suporte A Mini P.E.K.K.A pra poder Bater e derrubar gigantes Botando ela pro nível 2 E vamos ficar com 17 de ouro Só mano Mas tá bom Tá ótimo Temos ela, o gigante E o cavaleiro no nível 2 E agora a gente precisa de gold Como isso? A gente vai precisar Batalhar Então vamos estrear aí Vamos tentar meter Três coroas Nesse cara Que é o Me dá carta épica Mano Me dá carta épica Olha que loucura Bom Começar aí Como a gente já sabe Que é a ideia Gigante aqui atrás E ir subindo ali Na hora que ele for subindo A gente coloca mais cartas Provavelmente mais duas cartas Lá no meio Na hora que ele estiver chegando Lá na ponte O nosso gigante Opa Muda a estratégia Mini P.E.K.K.A é importante Pra isso galera Pra segurar o gigante Que ele colocar ali Que ele por exemplo Coloque Venha colocar E eu colocar a mosqueteira Do outro lado Jogou bola de fogo ali Mas não matou Bom Tomamos bastante dano ali Mas temos mil na nossa torre E acho que a gente vai derrubar A torre da esquerda E ele não vai segurar esse combo Até porque do lado direito A Mini P.E.K.K.A conseguiu Igualar o jogo E estamos aí Na vantagem nesse momento Porque derrubamos Uma torre já Né mano E aí o Exército dos Esqueletes Que é muito importante Nesse nível aqui Exército dos Esqueletes É uma boa escolha Pro início Cavaleiro é muito bom Eu ia gostar muito Mas Exército dos Esqueletes Também é muito bom Bruxa é uma boa carta também Mas não peguei Conseguimos ali Sem muito esforço Meter Carinha Carinha pra ele Carinha pra ele Trinta troféus Três coroas Em cima do Me dá a carta épica Boa Mais um baú de prata E cinco de ouro Já temos ali Vinte e três Se não me engano Vinte e dois De gold Se não me engano Vamos ver aí Pra ver se dá pra gente conseguir Atualizar alguma carta Vamos lá Subir alguma carta de negro Beleza Vinte e dois de gold E vamos lá Deixar abrindo aqui Nosso baú de prata E vamos batalhar mais uma Pra poder voltar E atualizar algumas cartas De repente mais de uma Pegamos o dia E vamos lá Não saímos com o nosso Nosso tanque No começo Vamos de bombardeiro Pra dar um dano lá E aí ele morre Não tem problema A gente tá com três cartas ali Que vai dar um dano Boa Nossa Ele tá com Ele tá com dragão Baby dragon Eita porra Cara doido Jogou a bola de fogo Na minha torre Sabe que ele tá me zoando Às vezes o que acontece É que o cara que criou a conta Já é um cara experiente E aí ele cria pra zoar Tá ligado Pra causar Vamos mandar aqui uma carinha de nervoso Pra ele Porque ele estourou Todo o meu exército de esqueletos E vamos fazer nosso Vamos fazer nosso combo ali De gigante novamente Com certeza ali Com o nosso bombardeiro por trás Vamos ver Bom Beleza Coloquei meu gigante Ai caraca Bombardeiro Bombardeiro Pra segurar essas arqueirinhas Beleza Vamos lá Boa Beleza Vamos ter combado aí Infelizmente Ou felizmente Com a mosqueteira Mano Ele atacou bola de fogo No meu gigante Vou dar risada Irmão Vou dar risada Irmão Cê é louco Que doideira Vamos lá Mosqueteira aqui atrás Pra pegar esse cavaleiro Cavaleiro é chato Porque tem muita vida Vamos de mini peca Junta pra já chegar Arregaçando Eu quero já chegar Arregaçando Arregaçando Não quero nem ter Preocupação com nada Cê tá louco Vamos lá Mini peca vai chegar lá em cima E nós vamos dar dano Destruir aquele Aquele baby dragon A mini peca Deu dano ali 1600 na torre Principal ali O cavaleiro E a mosqueteira Vamos bater Será que a gente derruba Mano Será Vai ficar faltando Pouquinho Mano 900 Beleza Tá bem encaminhado Mais uma vitória Três coroas Bem encaminhado Mano De novo Ele atacou Bola de fogo No meu gigante Vamos de carinha De novo Pessoal Nunca façam isso No começo do jogo Ou em qualquer momento Atacar a bola de fogo No gigante É muito desespero E é quem Não manja muito O que tá fazendo mesmo Mano Com certeza ali Ele não manja muito Do que ele tá fazendo Vamos lá Bombardeiro E gigante Vai levar agora Foi Boa mano Boa Conseguimos meter Mais uma Três coroas No dia E conseguimos ganhar Mais 30 troféus E mais um Baú De prata Aqui Na conta Iniciante Neste Neste vídeo Que é o início Dessa série Maluca Jogando e metendo Três coroas Em todos Os Adversários Até onde a gente consegue chegar Metendo três coroas Eu quero que se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Aqui embaixo Comenta aqui embaixo Também o que você achou Dessa ideia E é óbvio Se você está chegando agora Se inscreve no canal Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Um abraço Do Bruno Clash Tamo junto É nóis E eu vou jogar mais Fui E hoje nós grita Pra revidar Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina